Fala, galera! Beleza? Veja até o place na hora para mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, chegou essa encomenda de caixa surpresa aqui na nossa casa. E a gente vai abrir ela com vocês. Já vai deixando o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Então, bora para o vídeo! Galera, observem todos os detalhes da caixa. Olha isso, galera! Gente, olha o tamanho dessa caixa! Eu estou muito curioso para ver o que tem dentro. Então, galera, o que será que tem dentro dessa caixa? Eu não sei. A gente vai abrir com vocês agora. Galera, essa caixa é quase do tamanho do meu irmão. Então, vamos abrir ela, porque eu estou bastante curioso. Vamos abrir aqui. Aqui. Vamos abrir aqui. É. Vamos ver o que tem dentro. É. Vamos ver. Produção, traga uma coisa bem afiada para nós conseguirmos abrir. Já abrimos a caixa. Vamos ver o que tem dentro? Galera, a gente já abriu a caixa. Então, vamos ver o que tem dentro. Vamos pegar com cuidado. É, porque isso aqui é bastante legal. Nossa, galera, será o que é o que eu estou pensando? Porque estão vindo caixas assim e tal. É um capacete! Galera, é um capacete! E como eu ia vivendo, o nosso sonho era ter uma sala games. Será que é o que eu estou pensando, galera? Meu Deus! Um capacete, galera! Vamos dizer que a gente conseguiu um capacete na caixa. Meu Deus! Gente, olha aí. Eu fico cabeçuda, eu acho. Ficou cabeçuda, hein? Muito legal, adoramos! Galera, é tudo o que a gente queria. Um teclado gamer! Olha, gente, teclado gamer. Então, vamos ver o que mais tem, galera. Meu Deus! Um volante! E um pedão! Isso aqui está pesado. Galera, a gente conseguiu o volante. Galera, eu acho que é um estúdio gamer. Galera, é tudo de um estúdio gamer. Galera, isso aqui é a marcha que complementa o volante. Ai, ai, ai. Isso aqui está um pouco pesadinho, mas nem tanto, galera. Vou botar aqui. Galera, então, eu estou amando isso daqui. Será que vem mais várias coisas? Ai, meu Deus! O Julio, você vai ter que me ajudar nisso. Isso aqui é um monitor com verde. Ai, isso aqui é um computador. Ai, isso aqui está pesado. Galera, isso aqui é para a gente jogar na nossa sala game. Aí está bastante pesado. Galera, meu irmão vai pegar. Próxima coisa. Ai, ai, como... É o microfone, galera! Galera, olha! É o microfone da Capsule. Galera, eu vou pegar. Próxima coisa. Será o que é? O que é? Ai, está pesado. Playstation 5! Playstation 5! Playstation 5! Playstation 5! Olha, galera! Playstation! Playstation 5! Playstation 5! Playstation 5! Playstation 5! Marcarada, é muito pesado. E foi a única coisa que a gente achou lá nos segundos da caixa. Acredito, agora tem uma sala gamer Júlia, isso é uma cadeira gamer, olha isso Tá pesado galera, a gente tem um estúdio gamer Então galera, acabamos de abrir tudo com vocês E como vocês podem ver, eu vou mostrar cada item Primeiro lugar, Playstation 5 Um teclado gamer galera E o capacete que meu irmão está usando É um monitor, uma marcha de volante O volante, o microfone e a própria caixa E também uma cadeira gamer Então galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Já vai deixando o like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo Falou! Fui!